O segundo tempo do Cruzeiro, chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Que história é essa de reforços para o Cruzeiro para a próxima temporada, hein, Rubens? Pois é, Romano, a diretoria está correndo contra o tempo, reforçando, trabalhando também com muita cautela e sigilo. E conforme a Itatiaia antecipou em sua programação com Emerson Pansieri e Guilherme Pio, o Cruzeiro já oficializou, formalizou uma proposta por dois jogadores que estão no Atlético Goianiense. O lateral direito, Dudu, e o atacante, Wellington Rato. O Dudu tem 25 anos, o Cruzeiro seria por empréstimo. Já o Wellington Rato, ele que tem 30 anos, um pouco mais experiente, o Cruzeiro tenta a compra de parte dos direitos econômicos do jogador. Jogadores que têm contrato com o Atlético Goianiense até 2023. Dentro disso, o presidente do Atlético Goianiense já oficializou que recebeu a proposta do Cruzeiro. Está estudando também outras equipes do mercado que pretendem contratar o lateral direito, Dudu, e também o atacante, Wellington Rato. E conforme a gente também já trazia na primeira parte do nosso noticiário, o Cruzeiro vai emprestar o goleiro, Denivis. Prata da casa, jovem. O Atletique vai receber o atleta até julho de 2023. Vai voltar um pouco mais experiente, isso porque vai disputar a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. E hoje, Romano, é o segundo dia do evento digital de imersão do Cruzeiro, o Big Blue. Você pode acessar, se cadastrar e a Itatiaia também vai te informando, te atualizando sobre as novidades. O Cruzeiro, nesse processo, nos primeiros painéis do Big Blue, hoje é o segundo dia e que será fechado já nesta sexta-feira. O Cruzeiro que, até então, já marcou o dia para a sua reapresentação, para a sua pré-temporada, antes no dia 7, agora no dia 14. A Itatiaia segue atualizando tudo sobre o time Celeste, que trabalha e trabalha muito. E quem sabe esta semana, já tendo novidades e oficializando os primeiros reforços romanos.